Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Hoje vamos falar dos buracos enquadrados. É isso mesmo, os buracos enquadrados. Em Valparais de Goiás, a operação tapa-buraco é diferenciada. O que que acontece? A equipe da operação tapa-buraco chega no local onde tem os buracos e eles vão enquadrar os buracos. É isso mesmo, vão deixar os buracos, todos eles quadrados, como você vê nas imagens. Vão ficar todos quadrados. E depois é que vem fazer a operação verdadeiramente tapa-buraco. Mas, se nesse intervalo de tempo chover e os buracos voltarem ao formato natural, novamente serão enquadrados. Dessa vez, serão reincidentes, né? Porque eles já foram enquadrados a primeira vez. E isso, mais tempo vai passar. E com isso, trazendo transtorno aos motoristas, motociclistas, ciclistas e a população de um modo geral. Então, em Valparais de Goiás, a operação tapa-buraco chama-se Operação Buracos Enquadrados. Antônio Sátiro, para o Jornal da Cidade, para a TV Valparais de Goiás.